No vídeo de hoje nós visitamos o maior parque de infláveis do mundo! Nós também fizemos uma disputa épica no boliche! Nós passamos por várias aventuras e superamos muitos medos! Esse vlogão está muito épico e cheio de emoções, portanto assista até o final! Fala galera! Hoje vai ser um vídeo diferente! Vai ser um vlog de uma hora especial! E olha onde que eu estou! Eu estou no shopping! A gente veio gravar aqui em um lugar, só que a gente não combinou o horário! Por isso que todo mundo está com essa cara de perrengue aqui! A culpa é da Maria! Minha nada! Não perguntei o horário que o inflável ia abrir! É o Spider Brito! É o Spider que eu combinei, mas eu perguntei e daí ninguém falou comigo! A verdade é o seguinte, a gente veio gravar e estava tudo certinho para poder fazer a liberação nossa para a gente poder gravar lá nos infláveis! Aí na hora que o Brito chegou, aí o porteiro falou, não, não, porque esse mau elemento é do quadrado! Está engraçadinho, né Carlos Bombadão? Você vai ver que eu ando fazer academia! A culpa é de quem? O Spider Brito! Ele foi lá conversar com o moço do inflável, aí não combinou o horário! Agora está todo mundo aqui, né Liz? De quem foi a culpa, filha? Galera! Vai deixar a Brito! Relaxa! 3h40 libera! Agora é ontem! Agora são 10h e o trem só abre 3h da tarde! Não, o pior não é agora não! O pior de tudo é que a gente levantou, gente, acredita se quiser, 7h da manhã! E eles, vamos gente, vamos embora, vamos embora! Vamos correndo para a padaria para poder tomar café, né Liz Moura? Eu mal acordei ainda, gente! A Liz está dormindo ainda! Eu devia estar dormindo lá na minha caminha, só 3h da tarde! Aí beleza, né? Aí a gente chega aqui 8h e pouca, quando chegamos infláveis, a gente é comunicado que só abre... Só abre 3h da tarde! 3h da tarde! 3h, gente! Agora são 11h, 10h! O que a gente vai fazer agora? Ah, o que a gente vai ficar te xingar! Vamos jogar, vamos jogar! Fica aqui, né? Ah, a cara da Luana! Hoje eu vou participar de um perrengue chique! Ó, uma dica para vocês, o dia que vocês forem gravar fora... Combinem o horário, tá bom? E não chama o Spider-Brito, porque... Porque ele é todo desregulado! Olha lá, a dancinha dele! Dá um mortal aí, Spider-Brito! Brincadeira! Ô, Liz, o que você tem a dizer? Tela preta, eu só ouvia... Ô, Spider, e agora? O que você sugere? Jogar boliche! Jogar boliche? É! O que vocês acham de jogar boliche? É uma boa! Quem ganhar dinheiro? Ah, Maria! Acorda, Maria! Quem ganhar de mim, eu pago R$100,00! Que todo mundo, né? Porque ele fez até assim, ó! É, quem ganha... O que você acha de jogar boliche, Liz? Legal! E você? Eu vou chutar muita bola! Boliche! Ah! Bora! E aí, Liz? Bora, vambora! Maria? Eu joguei ontem! Não, você não vai! Você não vai! Você não vai! Ele estragou tudo, né? É! Vai que cancela de novo, né? Ah, é? Olha mesmo! Os caras do boliche vão olhar o Spider-Brito... O quê? Não! Ó, 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 gente! Com certeza! Pro nosso dia dar certo, a gente vai fazer o seguinte... A gente vai pegar um Uber aqui e mandar o Brito embora de volta pra casa... E assim a gente vai começar o nosso dia de forma positiva. O que vocês acham? Eu acho bom! Muito bom! Ele vai dando mortal, Liz! Você vai dando mortal, tem lá na casa dele? Como é que é, Liz? Ele vai dando mortal? Você vai embora dando mortal, viu? Aí ele para três horas da tarde, viu? Ô, o Spider-Brito tá chique, hein? Só porque você tá com o filho do Neymar e está agora andando de helicóptero? Pode pegar aí o heliponto aqui do... Que shopping é esse aqui, né? Hã? Não! Shopping... É estacionamento! Shopping Shingling! Shopping Shingling, ó! Tem um heliponto aqui e pode descer! É, Maria, você sabe que você é uma das minhas parceiras favoritas de gravação, né? Mas aqui, hoje, o Spider-Brito faz a gente ficar aqui, ó, parada, pensando na vida, né? Derretendo, igual sorvete. Gente, olha essa lua! E aí, Maria? É, eu acho que vocês estão tentando construir uma casinha ali, né? O que vocês acham da gente construir uma casinha na árvore aqui, ó? Uma casinha na árvore? Deixa ele aí, tu vai também, papai! Tá vendo? Vocês ficam aí querendo fazer arte, ó, subir na árvore? O moço chamou minha atenção. Ó, você que inventou? Você que falou que ia fazer casinha na árvore? Não, foi pra o Brito! Tudo eu! Tudo eu! Tudo eu! Vai embora, Brito! Tudo eu! É culpa de quem, Liz? É culpa de quem? Do Brito! Tá vendo? É culpa de quem, Maria? Do Brito! Gente, hoje o Brito estragou tudo, né, Brito? É, vou estragar a sua cara também. Nossa! Fechou no cabelo dela! Vai dar preta! Então vai dar preta isso aí, hein? Você falou mesmo? Ah, não! É isso mesmo que você ouviu! Nossa! O que ele falou mesmo, hein, Cecinho? Não sei. Ele tem que ficar dormindo mesmo. Nossa! Ai, Lucas, você não vai defender a sua amiga, não? Os dois não dá um. Não dá um homem pequeno e fraco, não dá nenhum direito. Nossa! E tem uma formiga falando no meu ouvido? Nossa! E tem o que ia falar no meu ouvido? Uma abelha! Acordei. Acordei a forte. Uma girafa que sabe fazer mortal. Você é uma girafa que sabe fazer mortal. Eu nem sou alto. Não, nem é alto, não. Ô, Brito! Por que você falou pra eu falar isso? Ele, na verdade, não é o original. Aê! Deixa eu ver essa pulseirinha aqui, ó. Eu ganhei de um inscrito lá da Ilha do Mel. Uma ilha. Uma ilha que você não conhece. Nossa! Ficou sem palavras. Nossa! Não muda pra eu ficar sem salada. Nossa! Nossa! E agora, Sussu? Tchau, vou lá, vou lá pro bolinho. Ih! Pugiu do combate, fugiu do combate. Ô, gente, o que eu gostei aqui? Abacaxi! Isso é jaca? Isso é jaca. É kiwi. Gente, peraí, peraí. Vocês estão tudo maluco. Abacaxi não dá nem árvore, não, Lucas. Abacaxi dá nem ramo. O que é ramo? Roma! Como é que é abacaxi? Como é que é abacaxi? Nasce em árvore, não? Abacaxi é no chão ali. É no chão. Ah! Ele nasce lá naquele lugar que vende. É, como se chama? Sacolão! Quem falou que aquilo ali é jaca? Foi você, Maria? Bom, pelo menos parece um pouquinho, né, gente? É, gente, deixa aí nos comentários. Que fruta é essa aqui? Você é kiwi? Você é jaca? Ou você é abacaxi? Eu acho que é um pé de kiwi. É igual o Natan. Ele é o pinhão, só que é Nutella. É de shopping. Não! Não! O Natan vai ver isso aqui. Não, Natan. É igual você. Nutellinha, ó. Pé de prédio. Esse que é o pinhão do shopping. Não! A colmeia vai te pegar! A colmeia vai te pegar! A colmeia é forte. Diferente do squad do Brito. No! Eu tenho um squad, né, pra me defender. No! Ela tem um carro tomadão pra me defender. Uau! Ela tem uma família inteira. Uuuu! É isso aí, a família. É pesada, não faz pesada. Ah, é? Segura aqui. Vai, vai, vai! Treta! 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 Uuuu! Agora... Ó, 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 ó! Não baixa o meu pai, não! É, gente, depois dessa treta toda aqui, deixem aqui nos comentários quem vocês acham que venceu essa... Puta! Nossa! Eu achei o meu pai, gente. Eu vou defender meu pai. Bom, galera, já estamos aqui no boliche. Lucas, o que você tá fazendo? Tô tentando derrubar o pino, não vai strike no Lucas. Mas não é esse, né, Lucas? É o pino que tá lá dentro. Ah! Ó, Lucas! Olha, gente, eu amo jogar boliche também. Amo. É muito bom jogar boliche aqui a tudo. Eu fico ensada quando eu não acerto todas. Cadê o pino? Uai, mas como é que você vai dar strike no pino gigante? Eu quero saber quem é bom aí no boliche. Eu! E você, Maria? Também. É? Eu sou top. É, quero só ver. Galera, deixa aí nos comentários quem vocês acham que vai ganhar essa batalha aqui no boliche. Se é o Lucas, se é a Sofia, se é a Maria, se é a Luiz Moura, ou se é o Spider Brito que tá ali, ó, fazendo vlogão de uma hora dele também, galera. Eu espero que eu sou fria. Eu espero que eu sou fria. Bom saber isso que eu nunca vi no boliche. Não conta pra ninguém, hein? Sofia, eu derrubo todos os pinos e até vocês vão falar. Uou! Galera, a gente tava explorando aqui e olha só, tem carrinho, tem pista. Olha essa maquete. Maria, olha aqui, essa maquete. tem um iglu. E sei lá, é o castelo da Disney. Olha isso aqui. Vamos brincar no carrinho? Olha, deixa eu... Lucas. É, vamos, vamos brincar aqui. Olha aqui, Sofia. Vai. Vem, Maria, vamos brincar. Eu não sei como é que brinca muito bem isso aqui. Eu só sei que eu sei dirigir. Olha aí, papai. Ali, ali. Ali, ó. Gente, essa é a zona roda. Ah, estou preparada. Vocês vão apanhar, viu? Vou mostrar pra vocês como se joga boliche de verdade. É isso que eu quero ver. Bom, galera, estamos aqui, ó, na pista 11 e a gente já vai começar a mostrar as nossas habilidades aqui no boliche. Espero que vocês curtam e se divirtam bastante com a gente. O meu pai vai ser o primeiro a jogar, né, pai? É. Eu vou dar um baile. Vou mostrar pra vocês como se joga. Ah, foi muito ruim, pai. Vai lá. Olha! Caraca! Strike de primeira! Eu quero aprender! Agora eu quero ver você, Maria! Sofia! Então vai lá, Sofia! Quero ver! Mostra as suas habilidades! Caraca, galera! Vocês viram aí? Eu fiz strike de primeira! Vai lá, Liz! Deixa eu ver, amor! Tá indo, Liz! Tá indo, Liz! Mandou bem demais, filhinha! Sonsor, agora é você. Concentra, hein? Dá seu show. Ô, Lucas! O que você tá fazendo aí, Lucas? Isso é boliche, meu filho! Tem que tirar o tênis! Tem que tirar o tênis! Ei, ei, ei! Pera aí, Sofia! Pera aí! O que você tá fazendo? Você tem que guardar o tênis e jogar a bola! Vai lá, Sofia! Você derrubou um pininho, né? Vai lá, Maria! Mostra lá seus dotes! Quero ver, hein? Nossa! Foi na canaleta, Maria! Ô, gente! Vocês estão ruins demais de boliche, viu? Galera, agora chegou a vez do Spider Brito mostrar as habilidades deles! Vai lá, Brito! Concentra, meu irmão! É, Brito! Você não conseguiu fazer o strike, mas você foi muito bem, né? Bom, agora é a vez de quem, Sofia? Vamos ver lá no painel! Agora é a vez da Lilica! Vai lá, Liz! Força, Liz! Dessa vez, a Liz conseguiu jogar a bola com mais força, hein? Ah, que pena! Liz, não foi dessa vez que você derrubou os pinos, mas você foi muito bem! Toca aí! Agora é a vez de quem, ô, Pateta? É a Liz Moura! Você, Liz Moura! Vamos colocar o cola dentro da bola! Mentira! Se eu tento agarrar... É um pateta mesmo, né? Gente, tem coisa que acontece só com o Lucas, né? Vamos lá, galera! Liz Moura! Liz Moura! Vai lá, Liz! Concentra, hein? É, Liz! Você conseguiu derrubar um pino só na sua primeira tentativa! Não, foi só aquecimento! Liz, você tem mais uma tentativa! Vai lá, Liz! Segunda tentativa! Capricha, hein, Liz! É, jogou com mais força dessa vez! Você precisa treinar mais, Liz! Agora é a sua sua! Sofia, a sua vez, hein? Capricha! Sofia, calcula, espera! Calcula e joga bem aqui no centro, ó! Bem no meio, tá? É, gente! Sofia tá fazendo a preparação ali, porque aquela bola era muito pesada pra ela, né, Marisa? O peitinho dela, sim, pô! O peitinho dela, mesmo! O Spider-Brito tá aqui passando as táticas aqui pra Sofia? Vai lá, Sofia! Uh! Parece que tá indo bem! Parece que tá indo bem! Foi! Ah! Até que não foi tão mal assim, não! Você derrubou três pinos! Três pinos! Foi bem! Sofia, agora você tem mais uma tentativa! Você pode melhor nessa segunda! Eu dei uma estratégia! Vocês vão ver quando eu for jogar! Mas não é pra chutar a bola, não! Vem pra jogar com a mão, tá? Não, é uma bem melhor! Ah, então tá! Vai lá, Sofia! Boa, Sofia! Boa, Sofia! Sofia, olha só! Você não conseguiu fazer o strike, mas você foi bem! Você foi bem! Você foi bem! Maria! Se concentra! Você consegue jogar com muita força, mas você precisa calcular melhor a direção! Então se concentra! E joga bem aqui no meio, aqui, ó! Com muita força, tá? Boa, Maria! Maria! De novo! Maria, vamos lá! Nós vamos fazer melhor dessa vez, tá? Toca aqui, Maria! Toca aqui! Nós vamos fazer melhor dessa vez! Concentra, Maria! Concentra! Boa, Maria! Nossa, Maria! Você foi muito bem! Aê! O meu vai entrar! Quero só ver! O que você tá fazendo aí, Spider? É, galera! Agora chegou! Maria, você tem mais uma tentativa, Maria? Você tem mais uma tentativa! Maria, se concentra, hein! Você foi muito bem! Bota mais três pininhos! Vai! Boa, Maria! Olha só, olha só, olha só! Aê, Maria! Mandou bem demais, Maria! Nossa, agora você me surpreendeu! Na verdade, você ganhou de todo mundo! Só não foi melhor que eu! Eu dei um strike, né? Eu dei um strike! Mas você foi bem! Agora é a minha vez, galera! Bora, pai! Agora é a minha vez e eu vou dar um show pra vocês! Prestem atenção! Que o campeão vai mostrar como se passa! Um show! Olha aí a prenda! Olha aí a prenda! Um show de chorão, né, pai? Um show de chorão! Porque vai perder, ó! Um show de chorão! Um show de chorão da melancia! Uhul! Ah, tá faltando um pino! Olha lá, galera! Só um pino! Aquele ali, ó! Como assim? Falta um único pino e agora eu vou jogar aquela bola! Aquela! 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 Bora lá! Bora lá! Três, dois, um! Um! Úmido! Yeah! Eu mando muito! Eu jogo muito! Eu jogo muito! Muito bem! Já vai! Maria! Mas você tá uma boa oponente! É! Obrigada! Até esse momento, o meu principal rival é a Maria! Eu vou ganhar! Galera! Agora a gente tá esperando ali o painel decidir a vez de quem, né? Sou eu de novo? Oi, gente! Eu acho que eu joguei com tanta força que bugou o... Bugou a máquina! Bugou a máquina! Não, não, não! Bugou nada! Bugou nada! Olha lá! Você não tá saindo! Uhul! Galera, Sofia, eu fui muito bem, não fui? O que é que você achou da minha jogada, Spider-Bride? Mais ou menos! Mais ou menos, mas eu tô ganhando de você! Claro que não! Ah, o que você achou, Liso? Foi muito bem! Tá ganhando, não, mãe! Agora eu quero ver o Brito! Ô, Brito, vai de olho certo! Vamos ver, quero ver, quero ver seu strike! Quero ver! Ele pegou a verdinha só porque eu fiz strike com a verdinha! Não, ele deu as costas, achando que eu teria feito strike, mas ele se deu mal, Maria! Muito ruim! Com licença! Errou! 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 É, mandou bem! O Cabrito tá bom! Cabrito tá bem! É, galera, parece que a turma resolveu melhorar a direção, foi jogando com muita força e agora todo mundo começou a acertar os pinos, né? Agora eu! Agora é o Lucas! Ô, onde você vai? Meu filho, isso não vale! Tem que ser com a bola! Vale não! Aqui, ó, deixa eu te ensinar! Bota aqui, ó! Pegou a melancia? Ah, Chico! Ah, isso! Olha o que você fez! Inacreditável! O Pino, como é que o Pino fez? E não caiu! O Pino ficou balangando, balangando e não caiu! Ah, lá! Vou tirar da porta! Vamos tirar da porta! Duvido! 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 Quero ver se você é bom mesmo! Ih, Lucas! É, Lucas! Realmente é melhor você usar esse negocinho aqui, porque olha lá, gente! Olha lá! A bola foi parar lá na canaleta! Lucas, ridículo! É bom! Pode guardar isso aí, que isso aí é pra amador. Olha só a vez, Liz Moura. Eu quero só ver, hein, Liz. Vai lá e faz bonito, hein. As primeiras foi só pra aquecimento. Pera aí, pera aí. A Sofia foi fazer a gentileza de te dar a bola e você deixou ela no vácuo, Liz. Não. Liz, quero ver, hein. Pelo que eu tô vendo, como jogadora de boliche, você é uma excelente youtuber. Você é ótima youtuber. Como jogadora de boliche, vai lá, você tem mais uma chance. Perdedora, vai perder de novo. Vamos lá, Liz Moura. Ô, gente, ó, vamos fazer uma energia positiva aqui pra ela acertar pelo menos um pino. Muito amiga, hein, Sofia, muito amiga, hein. Vamos lá, vamos lá, Liz. Ó, ó, parece que... Uou! Ó, Liz, a bola foi sem pressão nenhuma, sem direção, mas no final das contas acabou que você surpreendeu. Foi muito bem. É bem, é bem. Vamos ver. É, galera, parece que realmente o nível tá subindo. A galera tá mandando muito bem aqui nas jogadas. A Liz Moura quase derrubou todos os pindos agora, quase fez um strike. Agora vamos ver a vez da Sofia. Parece que a Sofia vai usar a mesma tática aqui do Lucas, né? Você vai usar a mesma tática do Lucas, Sofia? Sim, eu sou a Sofia, né? Pronto, Sofia? Agora pega a bola, vou pegar a bola. Ah, o Lucas fazendo a gentileza pra você lá de pegar a bola, você deixou ele no vácuo? Vai lá, Sussu. Será que ela vai acertar, Maria? Não sei, vamos ver agora. Nossa, você jogou muito forte, Sofia. A bola deu um pulinho assim, ó. Esse pulinho prejudicou. Mas você tem mais uma chance. Com o balanço da bola lá, com a porta dela. Alô, Sofia, você não pode jogar a bote. Pra usar isso aqui, você tem só aqui, só rolar, tá? É, parece que agora a Sofia... Tacou bem. Faltou só uma. Só dez, Liz. Ah, não, é a vez da Maria. É a vez da Maria. Agora é a vez da Maria. Vai lá, Maria. Eu aceitei a gentileza ali, Liz. Ah, que fofo, Liz. Você vai jogar com esse equipamento ou sem? Não, agora vem da Maria. Vai, Maria! Não! Maria, Maria, não se abale, não se abale. Você ainda tem mais uma tentativa, é só jogar com mais calma que agora você vai acertar. Aqui no boliche, o boliche é muito legal, mas tem mais uma diversão. O quê? Um escorregador! Ó! Um escorregador que não escorrega, né, Sofia? Maria, joga mais próximo do piso. Boa, Maria! Boa, Maria! Acho que falta um título mais forte. Foi bem, dessa vez não foi tão bem. Acabei de descobrir uma área secreta ali no boliche. Mentira! Sério? Daqui a pouco eu levo vocês lá. Galera, eu quero conhecer essa área secreta. Se você também quiser conhecer a área secreta que o Brito descobriu aqui no boliche, se espera até o final que a gente vai mostrar tudinho pra vocês. Mas não sai daí, hein? Galera, agora chegou a minha vez, hein? Vai dar uma hora. Vou dar outro baile. A Sofia quer que eu jogue ela lá. Vou te dar um chute. Ó! Primeiro, Sofia, se você não sabe ler, não ultrapasse risco de queda. Aí, ó! Você já quebrou a regra do boliche. Carlão, vai perder a vez, hein? O tempo tá passando. Ó! Eu ainda tenho mais uma jogada. A jogada foi ruim e a gravação pior ainda. Tá vendo? Esse é meu filme aqui. Tava no 05. Não dá pra acompanhar a bola. Olhem e aprendam. Ficou um único pino. Tá bem, tá bem. É, agora chegou a minha vez. Agora é a vez do Spider Brito, ó. É, Spider Brito. Não sei não, viu, meu irmão? Mas parece... Como é? Tô me atrapalhando. Parece que você tá sentindo a pressão da torcida, hein? Para de pular, Cabritinha. Ele tem o Cabrito, né? Eu acho que ele tá sentindo a pressão, hein? Tá sentindo a pressão. Vai lá, Spider Brito. Spider Brito. Eu ainda tô ganhando. Tá não, tá não. Tá não. Ele tá ganhando, só eu. Eu ainda tô ganhando. Não. Tá ganhando. 39 pontos, velho. Ai, não. Não, esse placar aqui tá com problema. Porque eu não tenho base. Eu fiz o strike. Só vez, amor. Liz, põe a bolinha aqui e empurra, tá, amor? Olha só, gente. Parece que a Liz vai fazer um strike. Não acredito. Não acredito. Não acredito. Você fez um strike, Liz. Mandou bem demais. Gente, com cinco atrás de strike, eu tô mudando. Nossa, Liz. A gente tá direito. Nossa. Galera, a Liz fez um strike de primeira. Você viu? Nossa, demais. Foi muito maneiro. Tá melhor do que você. E você também, sua pateta. Vai lá, Liz. Só vez, Liz. Três, dois, três. Ih, Liz Moura. Nossa, que bota. O Renan tem que ver isso. O Renan tem que ver isso. Só vez, então joga. Pode ir, amor. Vai, Liz Boladona. Vai, Liz Boladona. Nossa, Liz Boladona. Nossa, Liz. Foi muito bem, Liz. Uhul. Você tá mandando muito bem, princesa. Você é fera. Toca aí. Com uma tacada, ela fez todos os meus pontos. Não é tacada, não. Tacada é na sinuca. Uma bolada. E agora é a sua vez, amor. Vai lá. Vai perder a vez. Vai, Sassu. Uma com essa e a outra sempre. Ó, mandou muito bem, Sofia. Jogou muito, hein. Jogou muito, jogou muito. Jogou muito, jogou muito. Nossa, Sofia. Você tem outra jogada. Vai, Sofia. Eu sei que a turma não é muita sorte, mas... Mas vamos tentar, né? Vamos ver. Vai lá, Sofia. Nossa, Sofia. Olha só, gente. Ela vai acertar. Ela vai acertar. Quase, Sassu. Não derrubou todas, mas mandou bem, né, Maria? O que você acha? Foi bom. Foi bem. Eu não ia me dar sorte. É. De novo? Tá bom. Você gostou do jogo do boliche, né, amor? Vai, Liz. A Maria vai deixar você jogar na vez dela, né, Maria? Espera aí, deixa eu papai. Gente, parece que ela vai acertar tudo. É. Ó, foi bem. Eu gostei. É, foi bem. Foi bem. Agora é sua vez, Maria. Maria, capricha. Vou controlar a minha força. Isso. Controla a força, Maria. E preocupa mais com a direção, tá? Você tem que deixar mais próximo possível aqui do piso, tá? Que você vai conseguir. Boa, Maria. Boa, Maria. Boa, Maria. Boa, Maria. Boa, Maria. Vai bem, Maria. Vai bem, Maria. Boa, Maria. Um pino só, Maria. Só o alfredo. O que você vai fazer com essa bola aí? A gente já é uma máquina de jogar banho. É, você tem que esperar a sua vez, tá, bonitinha? É só a hora de tirar o jogo. Vai lá. É a minha vez? Hã? Tá. Mano, olha aí a prenda, hein? Boa, 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 reas. Faltam três. Lucas, eu preciso aproveitar essa chance e passar o Brito no placar. Tá difícil, mas eu vou conseguir. Não foi dessa vez, cara Eu acho que o Brito vai conseguir ganhar de mim nesse desafio É, galera, eu não consegui passar o Brito na pontuação Aliás, eu passei, mas ele agora tem as jogadas dele Eu tô com 40, ele tá com 39 Mais ou menos, vamos pra próxima É, você tem mais uma Mas você já me passou Vai sentir a pressão não, hein, Brito? Parece que você não foi muito bem, né, Brito? O Brito tá com 47, eu tô com 40 É, eu diminuí a distância Mas o Brito ainda continua na frente E eu preciso virar esse jogo Que isso, Lucas? Vai fazer uma jogada diferente? Caraca Eu tenho mais uma É, Lucas, parece que não tá dando muito certo não, hein Concentra, Lucas Muito bem, garoto É, parece que essa foi uma das suas melhores tacadas, né? Vai lá, Liz Eu encontrei ali uma bola, gente, que tá certinho pra minha mão, ó Ó, quero ver, Liz É, o problema era a bola, né, Liz? Não era a direção não, né? Ah, tá certo Vamos ver então Galera, vamos ver se o problema era a bola Ou se tá na direção da Liz Vai lá, Liz Ó, essa tacada foi melhor, hein? Boa, Liz Você ainda tem mais uma chance ainda pra poder fazer o strike, hein? Gente, a Liz já espera a bola voltar E ela esperou e voltou Quero ver, hein, Liz Nossa, Liz A Liz esperou a bola voltar Dois mil anos pra fazer isso, Liz Ó, Liz, vamos trocar esses óculos, Liz Cara, como assim? Esse painel tá com problema Só, só, só a vez, hein? Agora você precisa caprichar, Sofia Deixa eu te falar uma coisa, espera Joga mais próximo do piso Possível, não, não, você não Você em pé Não Levanta, não Tô dizendo pra você jogar assim, ó Mais próximo aqui do piso Pra você conseguir uma precisão melhor, entendeu? Não Isso aí Cabricha, com força Uou Foi no mesmo, gente É, Sofia Você precisa se concentrar um pouquinho melhor Pra você conseguir fazer mais pontuação Vai lá e pega a bolinha Eu falei que tinha que chutar Será que você chutar da terra? Claro que não Sofia, joga mais aqui, ó Chega pra cá Sofia, se concentra, hein? Não 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 E aí, Sofia, o que você tem a dizer? Só muito Não Não Vai lá, Maria Mostra como se faz Tá bom, amor Vai lá, Maria Se concentra, hein? Nossa, Maria Você foi Mandou muito agora Maria, quase você fez um strike, Maria Quase, Maria Até as duas Só que a última Maria, peraí Nossa, três pinos que faltam Você tem mais uma tentativa, Maria O que você tá fazendo aí? Você tá treinando, Liz? Tá treinando, né? Tá precisando, né? Tá precisando Vai lá, Maria Concentra, hein? Nossa, Maria Galera, eu acho que a Maria vai acertar dois pinos Nossa, acertou um pino, Maria Faltaram dois apenas Mas mandou muito bem Toca aí Mandou bem Minha vez Agora é a vez do campeão Galera, eu preciso concentrar muito pra me passar o brinco Eu não posso perder esses apes Bom, galera Agora é a hora da Liz Moura E aí, você vai conseguir, Liz Moura? Acho que sim É muito ruim Bora lá Vamos ver se ela vai conseguir fazer o strike Três, dois, um Vai Olha lá Não tocou nenhum Apaga isso aí, apaga isso aí Vou fazer pressão nele agora Ele tá achando que vai a balada psicológica Aqui, ó Então faltou quatro Boa sorte, viu? Boa sorte, Spider Brito Ei, Brito, boa sorte Ele tremeu, ele tremeu, ele tremeu, ele tremeu Ele tremeu Vai lá, Spider Brito Boa sorte, Brito Boa sorte, Brito Ah, boa sorte É, galera Parece que não adiantou muito a minha pressão, não Ele mandou muito bem nessa jogada Olha lá como é que o placar tá bonito Olha lá como é que o placar tá bonito E o Carlão passou o Spider Brito Olha como o placar tá bonito O Carlão passou o Spider Brito E agora? O que você tem a dizer, Spider Brito? A gente me ajuda a entender esse placar Ah, é? É É só olhar lá, ó Agora é a Liz Boladona É você, meu amor Corre, Boladona Olha aí a pele Uhul Mandou muito bem, Liz Nossa, Liz Quase você fez um strike, filha Uhul Toca aí, mandou muito bem Pega outra bolinha que você tem outra jogada Uhul Nossa, Liz, mandou muito bem Yes Toca aí Tem uma, tem uma Você não tá na frente Por quê? Eu acho que é assim, ó Deixa eu O cara me explicou Quando a pessoa faz um strike Ou um sparing Ele só calcula os pontos da rodada na próxima Se eu fizer três strikes seguidos Não vai calcular nenhum ponto Só no final Porque vai dobrar tudo Nesse momento eu tô na frente O que vale é o que importa Você vai perder Não vou Vai perder Vai perder Hoje você vai conhecer o gosto da derrota Eu vou vender pra você Cem reais Cemzão no Pix? Cem reais Combinado Vai lá, Liz Moura A minha vez? Só isso Olha lá Eu quero ver, hein Animação, hein, Sofia Animação, hein Animação Vai lá Calma Calma, tem que esperar Colocar os pinhos, né Ô, Maria Ela tá querendo jogar a bola sem fim Como é que faz? A bola vai sair do gosto É Sofia, concentra Meu Deus Vai aparecer um dragão tomando a bola dela Tá vendo? Ó lá Ó Passou, passou Não derrubou ninguém Gente Pega outra bolinha, Sofia Sofia, concentra Concentra É, Sofia Eu acho que o boliche não é o seu forte, viu Vai, Sofia É, pelo menos você acertou dois vinhos Vai lá, você tem mais uma jogada, professor É, galera Eu acho que a Sofia não leva muito jeito pra jogar boliche, não Mas é a vez dela de novo Pelo visto aqui Ah, não, é a vez da Maria Pelo visto, Cardão A batalha é eu, você e o Lucas, hein O Cardão Mas, gente Faltou um pra eu chegar em você É, mas não vai ganhar, não Tá parecendo a vovó jogando, viu Gente, eu vou contar com o segredo Eu nunca joguei Eu nunca joguei boliche Bola, Maria Bola, do carro Muito bem, Maria Ó Bela jogada, Maria Nossa, Maria Mandou benzão demais Mandou muito bem Muito bem, muito bem Muito bem Vamos lá, Maria Vai, Maria Vai, Maria Ela vai acertar Aê, Maria Uhul Vai lá, papai Agora é a sua vez Bora lá Esse é teu amigo Vou mostrar como se faz, hein, Sofia Bora Gente, ele sempre pega a azul ou a verde Agora eu vou mandar muito bem com essa bola aqui E vou fazer o strike de primeira, ó Bora lá Vai, pai Nossa, pai Nossa, pai Até eu fui melhor Verdade Mas a Maria foi melhor que você, pai Mas você fez outra chance Mas é porque... É porque a música não tá muito boa, né? É, é, agora eu vou acertar, Maria Tá, bora lá, pai Agora eu fui bem demais Agora eu fui bem demais Sim Gente, o boliche foi muito legal, né, galera? Foi muito divertido Pena que eu não consegui ganhar Quem ganhou foi o Spider-Brito, né? Quem ganhou foi o Spider-Brito Meu pai ficou em segundo Eu tenho quatro Eu tenho quinto, gente É, mas até que vocês não foram tão mal assim, não Vocês foram muito bem A Maria já tinha vindo no boliche, né, Maria? Sim E foi a sua primeira, sua primeira Nossa, que você foi muito bem Foi bem Agora o Lucas O Lucas ficou ali no bairro duro ali com a Maria Conseguiu ganhar Agora a Liz Moura Eu vim em primeiro lugar Eu vou falar, a Liz Moura precisa nutrir na paz Eu vim em primeiro lugar Agora a gente tá indo se preparar pra almoçar, né, galera? E a gente vai mostrar tudinho pra vocês Vem comigo O que você achou do boliche, meu amor? Eu achei muito legal Muito divertido, né? É Pena que o papai não conseguiu ganhar dessa vez, né? É Bom, galera, acabamos de chegar aqui na praça de alimentação Porque eu tô com muita fome Galera, o meu pai foi comprar alguma coisa pra mim comer Eu acho que foi um pouco Vem, né, Maria? Você vai escolher o quê? Olha, eu escolhi o hambúrguer Por causa que eu tô com uma fome de batata frita Algum fast food Gente, olha só como está cheio Tá muito cheio Maria, tá demorando demais Mas olha como eu já vim tá cheio A gente já cochilou A fila vai ficar grande mesmo Mas tá demorando muito Ai, eu tô meio de limpar Tivemos uma ideia Vamos falar o brinco Na hora que ele chegar A gente conta parabéns pra ele Pra ele ficar sem graça Porque não é o aniversário dele Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos de vida Viva Brito Viva Brito É Olha o meu presente Tchau Na hora que a minha comida chegar No caso, eu já tô comendo O espelho é brito Mas na hora que o meu amor chegar Eu mostro pra vocês Ele está aprontando ali Você tá fazendo malabás com a cabeça Isso é incrível, Gabriela Deixa eles comentarem se vocês gostam Qual é isso também Eu não consigo não Ah, derrubou Tô comendo minha batatinha fitness Olha, olha que bom Tem duas pessoas roubando a minha batatinha Ele disse que não gosta desse molho Então a gente come tudo Essa comida aí não era do Brito Então Ele não vai conseguir comer tanto sozinho Chega, canta parabéns pra mim Não vejo me dar um presente Pega a minha comida tudo Até a Lisa Essa hora vem com a carinha de taxa dela O que é isso, Liz Boladona? Comida Vocês vão comer toda a comida No espaderno brito? É isso mesmo, Maria? 3, 2, 1 Comida Como assim, Drito? Estão comendo toda a minha comida Olha, se tu chegou Sanduba Sanduba É, galera Eu acho que a Sofia e a Maria Estão muito tão fome Porque elas falam Que nem esperar chegar o seu mês Chega Obrigada pelo monte Atacaram toda a comida No espaderno brito E agora chegou o sanduíche O Luana chegou trazendo o sanduíche pra tudo E aí, Sussu? Estou amassando tudo Você está amassando tudo, filha? Olha Subiu E agora, o que é isso aí? Mostra aí o hambúrguer Deixa eu ver Agora essa aqui está Perdeu sua batata Ah, eu tenho aqui, ó Essa está muito melhor Ih, gente, virou guerra A Sofia pegou a batata do Brito Tem pão O Brito tomou a batata da Sofia E a Liz agora tomou a batata do Brito Aê! Aê, Brito! Ô, Liz Você não é grande pra mim não, rapaz Eu estou tendo na cadeira Eita! Agora você vai no tamanho do Brito? Ô, gente, no meu sanduíche tem pão, é claro, né? Queijo Carne Duas carnes, gente Eita! Toma! Toma, Brito! E agora? Não é essa guerra aí? É essa rivalidade Seu pai não te dá comida, não, criança É o quê? Que isso? Você não tem a ver com essa guerra? Duas mimadinhas aí, ó Nossa, eu soube Você está conseguindo nem falar Lucas, mostra aí o que você está comendo aí, Lucas Você está assistindo a rivalidade dentro, né? Eu queria ter essa salada, Lucas Mas, espera aí O filho da rivalidade, hein? Está bem, Luiz Moloca? Não, eu soube 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 Ah, eu soube 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 Agora você tem isso É bacana Gente, vai de Ó, ele vem da rivalidade O que é isso? Pedra, papel e tapa Não, isso aí não é pedra, papel e tapa Ah, é? É pedra, papel e tapa Pode devolver para o Spider? Também não quero mais, não Tudo suja O que é isso? Aqui, já trouxe aqui, não toma Não toma E aí, Sassu? Quem perdeu foi ele, ó Foi aqui com as batatinhas dele Aqui, tem comida demais aí, você não acha? Você não desencreda isso, não Cara, eu já pedi porque eu sabia Eu sabia que tinha uns ratinhos por aqui Daí eu pedi um gigante Chegou mais um aí, ó Aqui negócio lá, cara Mano Mano, olha aí É? Tá pra ter moro Ô, você não deu negócio Olha ali, mano Ah Você não caiu na frigatina Obrigada Vai trollar o Spider-Brite, tá no mundo? É isso aí, tudo bem Ô, filho do Neymar, devolve meu suco aí, ó Obrigada E aí, Sassu? Eu prefiro de laranja mesmo Hum, dois suquinhos Galera, eu estou comendo meu sanduíche E a comida do meu pai chegou, né, pai? Horas depois, o meu almoço chegou E o que que tem aí? Um pouquinho mais saudável que o seu, né, Sofia? É, gente, o meu pai é fitness O meu pai e a minha irmã Mais ou menos Aqui, ó, eu tenho uma saladinha Ó, eu disse que é fitness Tá difícil de abrir aqui Ó Aqui eu tenho um tomatinho e um alface Um tomatinho e um alface Um arroz branco Uma batatinha frita Então não é tão fitness assim É, mas tem a salada, né, pai? Um filé mignon e um feijãozinho Quem der? É melhor do que o hambúrguer, né, gente? É Porque o hambúrguer engorda bastante E não faz bem pra saúde A mamãe também pediu igual o papai Mostra aí, mamãe Tem, ó, arrozinho Uma carninha, batatinha frita Engorda Feijãozinho E uma salatinha de carnagem Para a água folgada Pitíssimo Muito pitíssimo Ó, e aqui do meu lado Tem batata O Brito pediu batatinha pra nós Então eu vou aproveitar e comer, né? Você vai comer duas batatas, pai? O Brito pediu três quilos de batata frita A gente vai terminar de comer aqui E já volto com vocês Já finalizamos o almoço Já finalizamos o almoço E antes de descer lá pro Fabio Lá, viu? Nós vamos... Nós vamos... No hiperama Vai falar É sala de games É É isso mesmo E a gente vai encontrar vários joguinhos super legais lá E dessa vez eu vou ganhar todas as competições com o Brito Porque ele ganhou de mim no boliche Se eu for participar É o que eu vou ganhar Eu 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 E aí, gente No boliche eu não mandei muito bem Fiquei em terceiro Mas agora que eu repus minhas energias Fui um hambúrguer Uma batatinha Que tava muito boa Agora eu tenho certeza que eu vou ganhar Todos Não é onde eles moram? Verdade E aí? Eu acho que eu fui ruim no boliche Porque eu tava com sono Mas agora, ó E aí, Sofia? Por quê? O que que você acha que eu vou ganhar? Ah, você não vai ganhar muito É, peraí, peraí No boliche eu sou ruim, eu não fico bom Vai juntar eu e o Luiz nos pagais de você Duvidou Eu sou profissional Olha, vocês não vão ganhar de mim Porque eu sou muito boa É, é Vai juntar eu e a Marília E vai ganhar de mim É É A gente não é igual Só é igual em nenhuma coisa É todos Todos os jogos A gente é muito bom Deixa aqui nos comentários O que que vocês acham que eu sou Bia contra eles E nunca Eles vão perder Eles vão perder No basquete eu vou ganhar Bom, gente A gente tava andando Aí a gente descobriu Que não tem sala de jogos Com isso Vocês deram sorte E não vão mais perder pra gente Só que agora A gente Tá conseguindo fazer Galera Nós acabamos de sair da praça de alimentação Acabamos de almoçar agora E olha só Adivinha o que que as meninas Tão fazendo Mostra aí, Maria Não tava tomando sorvete Eu coloquei Chantilinho Que é tipo um chantilinho com vinho E morango E açaí, né? Hum, mandou bem E você, Liz? Eu coloquei açaí Açaí E eu não sei o nome desse papo É o creme de leite ninho É E você, Sussu? Fala aí o que que você colocou Açaí, leite de pó E creme de abelhão Ah, mandou muito bem Boa escolha, hein, Sofia? Ah, vocês tão mandando muito bem, hein? Mas parece que vocês colocaram Mais sobremesa no potinho Do que comida, né? Não É, hoje vocês tão jogando a dieta fora, né? Eu só comi metade do hambúrguer Vocês já comeram hambúrguer Batata frita Frango frito E agora mandando um açaizão pra dentro Galera, enquanto as meninas estão aqui Tomando um açaí Adivinha só o que que o Spider-Brito tá fazendo Olha só O que que você tá fazendo aí? Tô tomando um sorvetinho E o que que seu amigo Brito tá fazendo? Acordou? Logo na hora que eu ia colocar um açaí aqui na sua orelha Pô, o Sentido Aranha tá em dia, hein, cara? Pô, brincadeira, hein? É, eu esqueci Eu tava sonhando com alguma coisa Na hora que eu ia pegar aqui, ó Eu ia pegar um sorvetão aqui do Lucas aqui, ó Ia fazer só assim, ó Tchuu Tchuu Na orelha dele Ele acordou Gente O Spider-Brito tava ali dormindo Dormindo? Eu ia jogar Eu ia colocar sorvete dentro da orelha dele Mas ele acordou E atrapalhou o meu plano Agora que a gente já terminou de tomar o açaí A gente põe pro Dinto Flavês É isso aí Tá animada, Liz? Sim Tá animada, Maria? Sim, de nada Vamos lá, galera Todo mundo já acabou de tomar o açaí Que que é isso? Olha essa marmita do Brito Ó, mas você tava dormindo Falou que nem queria tomar açaí Todo mundo já tomou? Ah, eu peguei só um pouquinho Um quilo e meio de açaí? É, eu peguei o seu de roda ali, ó Caramba Falou, vai pegando, vai pegando Mas depois que você tomar uma tonelada de açaí Você não vai conseguir pular, não Coitado Caramba, cara Se isso daí é pouquinho pra ele, imagina muito Ah, não, ó Ah, não Vai faltar mesmo que eu vou deixar Vou pegar Tá, mano, tá, mano Mais saudável, tá rompendo Eu tô achando que esse menino tá com verme Só pode Deve ser Não tem base não, Liz Não tem explicação pra isso E você também Depois de você tomado meio quilo de açaí Você foi pro sorvete agora? Eu não tomei açaí Ah Tem prova? Você corre? Não, não Não tem prova Pior que não tem prova Abertura Abertura na escada rolante? Nossa, você é fera, hein Que que é isso, hein? Enquanto eu tô tentando aqui Aí, pode ir mais Ali a gente já tá chegando Então é melhor levar Olha o brito Caraca, que que é isso? Spider brito Ele é profissional, gente Então não repitam É bem difícil Saber fazer isso Galera, eu tô muito animada Pra chegar lá no Pula Pula Ele não é o maior Da América Latina E nem no Brasil É do mundo, né, Maria? Qual é a sua expectativa? Olha, eu tô super animada E eu quero ver Porque tem muitos brinquedos legais Que eu já vi nos vídeos É muito grande, gente Olha isso aqui Olha o tamanho do estacionamento Que os infláveis estão instalados Olha só isso, Maria É muito grande E falta 30 minutos ainda Pra começar A gente tem gente na fila Gente A gente tem todas as estacionadas possíveis Pra ser legal Gente, vai ser muito legal Vai ser muito divertido Agora tem um problema Vai ser muito difícil A gente explorar todo esse lugar Em um dia só É verdade Gente, eu acho que tem mais de 20 brinquedões aqui É muito grande Tem muita gente Então não quer dizer Que talvez a gente não consiga explorar todos Verdade, Maria Olha, e tem um detalhe muito importante Além desse super vlog Que a gente tá fazendo pra vocês Que a gente vai mostrar todos os brinquedos A gente vai fazer um outro vídeo hoje ainda Que é o esconde-esconde de cores Que vai ser muito insano, né, galera? Sim Muito legal Eu amo brincar de esconde-esconde A Maria é muito boa na arte de se esconder Sim O Lucas também Teve um que a gente fez esconde-esconde lá em casa E ele tirou a cor vermelha E ele se fantasiou de Coca-Cola Galera, acabamos de chegar aqui no Parque de Infláveis E é simplesmente o maior parque de Infláveis do mundo Olha isso, galera Gente, é muito grande Ele tem um carrinho De Fórmula 1 Carro de Fórmula 1, gente Gigante É um carrinho, não É um carrão Gigante Tem até um anão do marinho gigante É um doente, meu filho É um doente É um doente É um doente É um doente Olha lá Parece você e é o Lucas Aqui, aqui Você parece que ele parece A sua cara Faz assim É ele Gente, deixem nos comentários Se o Lucas parece com aquele boneco Aquele doente que tá lá em cima Aquilo é a sua escultura Que é isso, o Lucas Tá famoso Gente, olha só Eu tive uma grande ideia O que vocês acham Da gente explorar Esse mega parque de Infláveis Bora Vamos lá Agora eu tô meio perdido Pra qual direção a gente vai? Pra lá? Pra lá primeiro Pra lá Não, olha só Vamos pra lá É, pra lá Vocês estão me deixando cada vez mais confus Hein, galera Pra todos Ali 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 Tomei Ali Tomei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Desce de logo Pra lá Pra lá Galera Eu amo esse parque aqui É muito legal Agora nós vamos nesse brinquedo aqui Você tá animada, Maria? Tô muito Eu quero brincar Galera Nos vídeos que eu vi Esses brinquedos são muito legais Agora vamos corregar em 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... Eu vou corregar 3, 2, 1 e... Meu Deus Meu Deus Agora é o Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Vai, Lucas Tá bom Agora vamos passar aqui por baixo Vamos, gente É Uou É que é muito da hora Que legal Vem, Lucas O que você tá fazendo aí, ó Olha ali, gente Ali Ali Para, gente Tá muito legal Ó, aqui tem um negócio Vai, vamos passar Vamos passar Olha, gente Esse daqui é o mais legal Que dá pra ir Correndo Eu posso cair Esse espera meus amigos, né, Maria? Tem balada lá Eu também Bora continuar Porque a gente tem que explorar todos os brinquedos Bora, pessoal Bora Maria Já que a gente explorou aqui, né A gente já acabou de explorar esse brinquedo Agora vamos nesse daqui do barco Bora Gente, é tudo muito colorido aqui Eu amo as cores Vamos entrar aqui agora? Galera Agora nós vamos nesse barco aqui Bora entrar Vamos, bora Gente, é muito legal Ai, minha cabeça Vai, Sôsua É muito legal Vem, Maria Bora Meu Deus Que legal Sofinha Ai, desculpa Gente, a Sofia também, tá, gente? Bora, bora Bora, bora Bora Vai, Sofia Vai, Sofia Olha Meu Deus É muito legal Meu Deus Que queda Meu Deus Vamos passar esse buraco aqui, ó Vai, deixa eu pular Deixa eu pular 3, 2, 1 Agora a minha vez Agora a gente vai explorar outro brinquedo Para entender as florestas demais aqui E é muito legal Maria, vamos ir Bora, bora Bora Vamos lá Gente, olha só É muito alto Meu Deus É muito bonito Gente, é muito alto Muito legal Agora vamos descer aqui 3, 2, 1 E vai ser a Maria 3, 2, 1 E... Meu Deus Meu Deus Que legal, gente É muito legal É muito legal Vamos ir nesse daqui, Maria Bora Bora Esse daqui é de pular Gente, eu vou pular Ai, preguiçosa Vamos ir no brinquedo agora Gente É muito legal Aqui é muito grande Eu amo pular Agora Maria Agora Vamos ir na escalada Bora Bora Eu amo lugares altos Então vai ser muito legal Então por enquanto Vamos ir nesse Gente, olha só É muito legal Isso, dá muito legal Vou vir nessa daqui 3, 2, 1 E... Uhul 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 Bati o bumbum no chão Vamos pra fila Porque senão ela vai ficar maior Galera, depois a gente vai na escalada A gente preferiu vir nesse daqui Grande é o primeiro Meu Deus Então bora lá Vem nesse Bora, gente É o maior brinquedo do parque, Sofia Esse é o maior É muito alto A gente tá escalando pra cima, Sostou Lógico, né, Maria? A gente tá escalando pra baixo, Maria Ah, eu sei Esse é o maior mais alto do brinquedo Meu Deus Esse daqui é o maior inflável do parque Uhul Olha O tanto A gente subiu É muito alto Quem tem medo de altura Não Merece o brinquedo aqui Olha Dá pra ver todo o parque daqui Galera, ó Calma Maria, vamos descer no escorregador agora Olha só a altura desse escorregador Meu Deus Bora lá Três Dois Eu tô com medo Eu tô com medo Três Dois Um Uhul 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 Galera É muito legal Vai, Maria Uhul 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 É muito legal É de novo A gente vai lá na escalada Maria Não Vamos nesse carrinho agora E aí, Maria Qual foi a sensação de te descer no maior brinquedo do parque? Perder a alma A alma da Maria tá lá em cima até agora E aí, Liz O que é que você assusta dessa aventura? Eu quero é mais Oh, yeah Uhul Essa é a Liz boladona, né galera E agora Agora eu vou ir naquela escalada Naquela escalada? Sim Nossa, ela é muito alto Você tem coragem? Eu tenho Eu acho melhor Quem tal você descer primeiro nesse escorrega aqui desse carrão de Fórmula 1? Olha que irado Mas eu já fui Vamos de novo? Vamos Galera Agora a gente tá subindo aqui no outro escorregador Gente, e é muito alto igual o outro Esse daqui é um pouquinho mais baixo Mas é muito radical O parque é super animado Tchau, Maria Tchau Bora lá, galera Gente, eu tô com medo Olha só Eu tropei Gente, é muito radical Vem, Maria Calma aí que eu ganhei Vem, Maria Meu Deus Não foi legal? Agora Uma mini ou outro brinquedo Mas qual brinquedo? Vamos subir naquele de novo? Meu Deus Vem pra carinha aos lugares E depois a gente sobe lá Ela tem medo de altura, gente É por isso, mas Mentira Não tem medo de lá Ó, gente Agora eu tô esperando que a Sofia descer Que eu quero filmar muito ela descendo, ó Por esse escorregador gigante Que ela vai descer lá de cima Dali, ó Daquela casinha ela vai descer isso tudo E eu tô super animada Então Vamos esperar ela aqui, ó Ela tá bem ali Enfrentando aquela fila toda pra ir Agora Bora, vamos ver se a Sofia desce, né? Tá bom Ó, Sofia aí Gostou? Gente, é muito bom E aí, bonito Tudo bem? Tudo bem Galera, agora chegou a hora do Lucas e do brinquedo mais radical A escalada Será que ele vai conseguir? Força, Lucas! É, Lucas Você tem que pôr força aí, viu? Gente, a escalada é muito alta Será que o Lucas vai conseguir vencer esse desafio? Galera, deixa aí nos comentários Será que ele vai conseguir subir toda essa escalada? O que você acha, Sofia? Ele é forte Ele é forte Ele tá determinado a vencer esse desafio Eu acho que ele consegue, né? Será, Maria? Bom, pelo menos a gente tá torcendo pro Lucas, né, galera? Ele é um pão-minta-dedo Mas eu acho que ele vai É, ele é um... Bom, mas eu acho que ele vai conseguir Lucas! Lucas, concentra, Lucas E força! Vai, Lucas! Força, Lucas! É, Sofia Por mais que a gente esteja torcendo pelo Lucas Eu acho que ele não vai conseguir Vai, Lucas! Segura! Puxa, segura! Galera, o Lucas não consegue subir Gente O homem já tá até mais musculoso aqui De tanto puxar o Lucas Ele já perdeu as forças, já O Lucas não consegue subir três degraus Lucas, qual que foi a experiência? É, é, porque eu tenho medo de altura Porque eu não subi Ah, sei como é que é Ô, Liz Ele é muito fraco O Lucas falou que não conseguiu subir Porque ele tem medo de altura É porque ele tem medo de altura Ou é porque ele é fraco? Ah, mentira É porque ele é fraco Porque ele é fraco Ele não consegue subir Uma peterraça Bom, galera Esse foi o vlog de hoje Se vocês gostaram Se inscrevam no canal E deixem o like Vamos, vamos, vamos Vamos, vocês! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau!